Tô amando essa música Issues, essa música é perfeita pra um casal Tem tudo a ver com um casal assim, juntos, porque cada um tem os seus problemas Mas esse vídeo não é sobre isso Hello my loves! O vídeo de hoje vai ser um vídeo de compras do AliExpress Que eu sei que muita gente gosta, só que é uma versão diferente Que é sobre compras pra festa de noivado E algumas coisinhas pro casamento também Todas as coisas que eu comprei somente no AliExpress Pra festa de noivado que eu vou fazer mês que vem E pro casamento que vai ser ano que vem Então vai fazer parte do projeto noiva Antes de começar esse vídeo, my loves, não esquece de dar o seu like Que me ajuda muito Inscreve-se no canal pra acompanhar mais vídeos dessa série Ou de outras séries que eu faço aqui no canal Fazendo um casamento, gente, meu Deus do céu Tudo é caro Tudo é caro Parece que você abre a boca e fala a palavra casamento E o pessoal enfia a faca Mas eu vou tentar fazer o máximo de eu mesma fazer algumas coisas E cortar alguns custos assim Uma das coisas que eu super indico pra uma noiva que não tá podendo gastar muito Ou tá querendo cortar uns custos É você pesquisar na internet Porque tem muitos sites, além do AliExpress Que você consegue achar um preço legal Pra algumas coisas que você precisa pra festa Uma coisa que tem a ver com o AliExpress Tem o site, o Melius Eu tenho o link embaixo que você pode usar pra se cadastrar E quando você usa o Melius no AliExpress E outros sites online Você ganha dinheiro de volta nas suas compras É só você clicar no link embaixo Se cadastrar E toda vez que você for fazer uma compra online Entra no Melius Pra ver se aquela loja está no Melius Pra você ganhar dinheiro de volta O AliExpress está E você ganha dinheiro de volta nas suas compras Então bora começar Eu tenho umas coisinhas legais pra mostrar Espero que isso vai ajudar outras noivinhas aí Que estão na mesma situação que eu tô Que você quer a festa dos seus sonhos Mas você quer cortar os custos assim Primeiras coisas que eu vou mostrar São os balões que eu comprei pra festa de noivado E a festa de noivado, gente Eu não sei se é assim no Brasil Mas eu moro no Canadá Aqui o cara faz o pedido de casamento Pra menina E depois você faz uma festa de noivado Em um outro dia Depois do pedido Porque o pedido aqui normalmente A maioria das vezes é uma surpresa Então não tem uma festa Onde rola o pedido Então a festa de noivado É uma festa depois do pedido de noivado Então esse balão eu vou usar Pra decorar na minha festa Que é um anel Que fala I do Que é tipo sim eu aceito É o anel, né? Eu paguei um dólar canadense Tava muito baratinho No dia da festa de noivado Eu vou numa lojinha de festas Que tem aqui E eu vou pedir pra encher com gazelho Aí o balão fica em pé, né? Eu achei muito fofinho Eu acho que você pode escolher A cor prateada também Mas eu peguei dourado Outro balão Esse é bem parecido com aquele Também é um anel Esse é maior É um anel gigante Também peguei o dourado Eu acho que tem o prateado também Mesma coisa Eu vou encher com gazelho E colocar em outro canto Da festa de noivado Nisso eu paguei Um dólar e sessenta e um centavos Eu acho bem divertido Pra usar na festa de noivado E tem mais um balão aqui Esse é diferente dos outros balões E esse eu já mostrei Em outro vídeo de compras do Aliexpress aqui Mas eu também queria mostrar Aqui nesse vídeo Esse carro aqui Aquele carro antigo, né? Que muita gente usa no casamento E fala Happy Forever Mr. and Mrs. Também vou encher de gazelho Esse balão eu achei lindo demais E é bem diferente dos outros Nesse balão Eu paguei um dólar e setenta centavos Então super baratinho Todos esses balões Custou assim Um total de cinco dólares Os três juntos Menos de cinco dólares Então bem legal Pra quem tá querendo Não gastar muito Outra coisa que eu comprei Que chegou esses dias Eu acho que eu vou usar Quando a gente for fazer Chá de panela Ou chá bar Que muita gente tá fazendo Eu vou usar esse Body Maior Que fala Bright Que é noiva E tem branco e outras cores Eu peguei rosa Chegou rapidinho Não demorou pra chegar Nisso eu paguei Treze dólares e oitenta e dois centavos Então quase quatorze dólares Atrás É assim Eu peguei o tamanho S Ficou um pouco apertado Assim Mas Vai dar pra usar Então eu achei bem legal Aí tem Umas Coisas aqui Que eu já mostrei Num outro vídeo De AliExpress Que eu fiz Mas eu queria colocar Tudo nesse vídeo também Então eu comprei Essas caixinhas Fofas aqui Gente Elas são Todas desenhadas E vem com esse lacinho Pra amarrar aqui E olha que coisa mais fofa Gente Tô apaixonada Por esse produto Super baratinho E tem várias cores E vem tudo Empacotado assim Vem no envelope assim Vem com os lacinhos aqui Vem com cinquenta peças E eu paguei Somente dez dólares E quinze centavos Muito barato Cinquenta E eu vou usar Essas caixinhas Na festa de noivado Pra colocar uns docinhos Na mesa de doces Eu gostei tanto Dessas caixinhas Que eu vou pedir mais Pra usar no dia do casamento Porque eu achei Muito bonitinho também Pra decorar no dia do casamento Outra coisa Que chegou esses dias Eu achei muito legal São essas tatuagens Temporárias aqui Eu pedi Sete E elas falam Bride Tribe Elas são douradas Você pode escolher Prateado também Eu acho Mas eu peguei dourado Peguei sete Uma pra mim Uma pra cada madrinha Que eu escolher Que eu vou ter seis madrinhas Eu não ainda chamei as madrinhas Mas eu já queria comprar E essas tatuagens temporárias Eu achei caro Pro AliExpress Eu esperava um preço melhor Por ser uma tatuagem temporária Pequena assim Cada uma custou Um dólar e trinta e quatro centavos Eu pesquisei muito No AliExpress Pra ver se eu achava Um preço melhor Mas tudo tava Nesse preço Mais ou menos Então tipo assim Quando você pede sete Dá tipo quase dez dólares Eu acho que eu paguei em tudo Foi o preço Dessas caixinhas Por isso que eu achei caro Tipo comparando Umas tatuagens temporárias Uma coisa tão simples Com essas caixinhas Que vem com cinquenta peças Mas é uma coisa Que eu quero muito Eu quero fazer uma foto Comigo e as minhas madrinhas Usando essas tatuagens temporárias Isso também já mostrei Num vídeo Esse buquê de rosas brancas É tipo um isopor Bem fininho Eu achei bem bonitinho Eu só comprei um Pra ver se eu ia gostar Pra pedir mais Eu não sei se eu vou Querer pedir mais Porque No casamento e na festa de noivado Eu quero usar flores de verdade Antes assim Eu pensava Eu vou comprar artificial Pra não gastar muito dinheiro E tal Mas eu acho que hoje em dia Eu tô mais assim É uma vez na vida Flores de verdade Ficam mais bonitas Então Eu ainda vou usar isso Pra decorar uma coisa Mas Eu decidi que Eu não quero Usar isso Pra decorar muita coisa Tipo Só algumas coisas Mesma coisa Com essas florzinhas aqui Pequenas Que eu pedi Também são É tipo um isopor também Bem pequeno Ainda não decidi O que eu vou fazer Com esses Talvez eu vou usar Pra decorar Alguns docinhos também Cada pacote Tem 30 peças Que custa 95 centavos Mas eu peguei 3 pacotes Então em total Eu paguei 2 dólares 84 centavos E veio com 90 Aqui Isso foi tudo Que eu pedi Do AliExpress E que chegou Até hoje Se tiver mais pedidos Vou fazer outro vídeo Aqui no canal Tem mais uma coisa Que eu pedi Que não chegou ainda Não esquece De comentar embaixo E me fala O que você achou Das comprinhas Inscreve-se no canal Pra acompanhar Mais vídeos Dessa série E de outras séries Que eu faço aqui Pra acompanhar A festa de noivado Que vai ser mês que vem Vou colocar tudo aqui No canal pra vocês E não esquece De dar o seu like Nesse vídeo E é isso Espero que vocês Tenham gostado Um beijo grande Pra vocês Bye my loves Tchau 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 Tchau